Olá, pessoal! Tudo bom com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Começa aqui mais um vídeo pra você, coleguinha! Um vídeo com muita alegria, mas hoje esse vídeo vai vir um vídeo de resposta da minha realidade é pra você que tá aí do outro lado. Coleguinha, deixa eu falar com vocês aqui. É rapidinho que eu tenho pra falar. Ó, vocês lembram que eu deixei aí um vídeo aí falando que eu cheguei aqui na minha casa e encontrei um papá gostoso, delicioso, ao qual eu provei e vocês aprovaram também que meu maridão tinha feito pra mim. Então, coleguinha, nesse mesmo vídeo que eu tinha deixado, eu deixei perguntas pra você que tá aí do outro lado aí. Eu perguntei a você o que você queria saber sobre mim. Se você queria fazer alguma pergunta pra mim, que você deixasse na descrição do vídeo, mas só tem que, nesse vídeo, só duas pessoas me fizeram a pergunta. A primeira foi a Fran aos 40, do canal Fran aos 40. E a segunda pessoa foi pé direito, a vozinha do pé direito. Então, coleguinha, como eu achei que a pergunta foram poucas, esse vídeo aqui é sobre isso. Tá bom, coleguinha? E você que tá do outro lado, que quer saber algo sobre mim, quer perguntar alguma coisa pra mim, quer que eu te responda, você vai na descrição do vídeo, aí embaixo, aí, e deixar aí, me fazendo a pergunta, que eu, no próximo vídeo que vier, eu vou estar te respondendo, que tá aí do outro lado. Tá bom, coleguinha? Pode perguntar aí, deixa aí embaixo, na descrição do vídeo. O que você quer saber sobre mim, ó? Foi feita uma pergunta sobre quantos filhos eu tenho, e foi feita a pergunta onde eu moro. Mas eu não vou responder agora, tá bom? Então, você que tá do outro lado, corre aí embaixo, aí, já faça a tua pergunta, porque eu vou estar respondendo nos próximos vídeos, que eu vier aqui pra você, tá bom? E, ó, e entra também já aí, deixa o seu like aí, que é muito importante pra tá me ajudando. Então, não se esqueça, você que tá chegando, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e vamos que vamos, coleguinha, tá bom? Ó, minha gratidão a você também, que tem assistido meus vídeos, tem deixado aí as suas mensagens, recadinho pra mim aí, ó, são top, eu gosto de ler e tá vendo todos os recadinhos de vocês, e, ó, e não esqueça, tá bom, coleguinha, ó? E aí embaixo, aí, na descrição do vídeo, aí, ó, de você deixar aí pra mim, aí, a sua pergunta. Deixa a sua pergunta, que eu vou estar respondendo. Tá bom? Ó, e desde já, uma boa noite pra todos vocês, fiquem com Deus, e vamos que vamos, coleguinha! Porque a alegria do Senhor é a nossa força, tá legal? Ó, meu muito obrigado e minha gratidão a todos pelo apoio. Fui, coleguinha! Ó, coitada! Não esqueça não, hein? Deixa aí embaixo, na descrição do vídeo, aí embaixo, aí, o que que você quer saber sobre mim, e eu vou estar respondendo pra você. Tá legal? Um beijo, um abraço a todos, e fica com Deus, e... Fui!